O secretário-geral António Guterres informou aos países membros e aos funcionários que estão cancelados todos os eventos paralelos agendados de 16 de março até o fim de abril na sede em Nova Iorque. Em Nova Iorque foram suspensas as visitas guiadas à sede da ONU para reduzir o risco de transmissão. Em Viena, uma outra sede da ONU na Europa, os trabalhadores do Centro Internacional atuarão de casa até 3 de abril. Somente equipes consideradas essenciais poderão operar no complexo. Da ONU News Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.